Uma mulher acusada de realizar compras com cartão furtado, coloquei ontem no Brasil, gente, também, ainda falei o seguinte, ó, vá pra delegacia, se apresente, se não tem nada a ver com furto, vai lá e converse com o investigador Teixeira, né? Pois bem, ela foi lá hoje e se apresentou. Esta mulher que nós divulgamos ontem, fazendo uma compra com cartão furtado, hoje resolveu se apresentar à polícia civil. Teixeira, ela ouviu o que a gente pediu pra ela, né? Se apresentou a vocês, né? Isso, Cílio, após a divulgação das imagens, gostaríamos até de agradecer à comunidade que reconheceu essa pessoa, ela compareceu na manhã nessa delegacia, inclusive fez a apresentação do cartão utilizado, alegou que não tinha conhecimento referente de que seria um cartão produto de furto, enfim, foi interrogada, prestou o seu esclarecimento em relação ao fato, agora nós estamos realizando mais diligências, intuito até de descobrir a origem, como ela conseguiu esse cartão, de quem havia repassado esse cartão pra ela, porém as diligências continuam. A Cedina já veio aqui pra conversar contigo e explicar o que de fato aconteceu, né? Isso, logo após a divulgação das imagens, a advogada dela já entrou em contato aqui na delegacia também, alegando que, pedindo um horário pra que apresentasse a sua cliente, foi feito nesta manhã. Nesse caso, acontece o que com ela, Teixeira? Ela foi interrogada, né? Vai ser o nosso delegado, vai ir analisar a situação em relação ao interrogatório dela pra que seja aplicada as medidas cabíveis. Ela falou que, não foi ela que praticou furto, tem uma outra pessoa que entregou esse cartão pra ela fazer compras? Isso, ela alegou que ela tinha, havia uma dívida pra receber de uma terceira pessoa, e essa pessoa repassou esse cartão pra que ela realizasse uma compra no valor dessa dívida que ela possuía, né? Nesse caso, vocês estão atrás dessa terceira pessoa agora, então? Isso, as diligências continuam, estamos fazendo um levantamento de alguns nomes aí, e, posteriormente, já teremos em mãos aí a identidade de quem realmente subtraiu o cartão. Você viu, ó, foi o que eu falei aqui. Não deve nada? Não foi você que praticou furto e se apresenta. Ela fez certinho. Foi lá, se apresentou, falou, ó, realmente, eu, foi eu que comprei com o cartão. Isso ela confesta, porque as imagens estão nítidas. Ela foi lá e falou, ó, eu comprei com o cartão. Mas, olha, quem me deu esse cartão foi uma fulana lá, que ela estava me devendo e falou, ó, vai lá e compra com esse cartão aqui e vamos quitar a nossa dívida. Agora, a polícia tenta identificar essa pessoa que ela citou para bater essa história. Se for verdade mesmo. Se é verdade, acabou. Ela não vai ser responsabilizada em nada. Agora, se for conversa fiada, se for mentira, daí lá na frente a polícia representa pela prisão dela. Mas, pelo que tudo indica ali, parece que ela falou a verdade, entendeu? Agora, a polícia está investigando ainda, não fechou tudo esse caso, está investigando para ver se pega, então, a mulher que teria praticado o furto, que teria entregue esse cartão para essa jovem senhora.